É uma honra poder participar mais uma vez do prêmio, que é tão importante para a nossa música, para a nossa cultura. Estou muito feliz por ter feito esse trabalho que resgata a obra de Pixinguinha e dividindo com esse excepcional músico que é Milton de Holanda. Eu estou super grata ao homem que me fez esse disco, ele na verdade não está mais entre nós, chama-se Pedro Lazera, um grande empresário e grande amigo que faleceu e não pôde ver eu receber esse prêmio pelo trabalho que ele me proporcionou. Gal é minha madrinha, é uma referência de voz no Brasil e é um orgulho imenso trabalhar com ela, é um prazer e eu fico muito feliz de estar aqui representando ela também. É um trabalho que está sendo feito para o Centenário Caymmi, foi um trabalho de pesquisa muito interessante e eu acho que esse prêmio não é nosso e sim de Donival Caymmi. Isso é parte da missão da orquestra, que é cultivar a música brasileira, é o espírito do prêmio e que esse disco tenha ganho é muito significativo para nós.